Então, no regresso. No fundão, passarmos ainda na altura, não via as estradas que são hoje, e então passar a linha do comboio. E o pessoal começou a apitar aquilo, e a gente, Chico, passa! E o João Salcedas é que era outro, ó Chico, não se diz maluco. Passa, 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 o autocarro, e ele para frente. E era cá, e vem a cancela, tumba, no autocarro. aí depois ele recuara e a cancela tudo que a gente com o Chico era tão lento também que a gente diz assim parece que trabalha na EOPLE leva os yogurts até Lisboa já chegam lá fora de qualidade Seja bem-vindo a mais um bar a Sport TV estamos bem no coração da cidade de Lisboa aqui na Praça do Comércio um sítio icónico e obviamente os convidados teriam que ser dois grandes craques que temos muito gosto em receber eu e o Carlos Manuel o Valdo quem não se lembra do Valdo dois craques do Benfica o Valdo Bracos Benfica não só Benfica Paris Saint Germain ainda foi ali uma aventurazinha no Japão grande craque do futebol brasileiro seleção brasileira a seu lado um antigo companheiro de equipa do Benfica o Vitor Paneira o Vitor que com muito gosto voltamos a recebê-lo aqui no Bar Sport TV Vitor Benfica muitos anos Benfica também muitos anos do Vitória Sport Club estou a dizer bem Vitória Sport Club ainda fechou na Académica Carlos dois convidados Luz para mais este bar é verdade Miguel primeiro dizer que estamos aqui no museu da cerveja do nosso amigo Quaresma grande grande amigo boa gente e vocês comeram vou dizer meu Deus Eu tenho que dizer que agora chegaste a tempo mas pronto já meteram aqui um queijito um Fiz ali quatro submarinos também? E a hóstia, tem a hóstia por cima Mas se tu não quiseres, o Miranda... Miranda Paneira pode levar para casa Não, deixa-te dizer, é pá, para já... Anda craque, foi o meu Eu disse que era capaz de chorar hoje na triste Diz a nossa Inés Diz a nossa Inés É pá, vai dar prazer aí Ainda por cima, porque foi no ano que eu saí, já não o apanhei Isso, o azar foi meu O azar foi meu Que és maluco, Paulo Quando eu cheguei... Tu eras o craque do cara... Ah, e você não era não? Não Eu vou dizer a ti... Aquele gol contra a Alemanha foi por acaso? A malta engana-se Eu vou dizer uma coisa a ti Os pés de chumbo que andam para aí, vou dizer... Não é que é de chumbo que andam para aí, vou dizer... Não é que é de chumbo que andam para aí, vou dizer... Com estes pezinhos Você hoje era rei, era dono, você era um craque do carasso... Você fez ali o rei das assistências também Ah, depois tem do outro lado um menino Pois Que veio com o meu vindo um bocadinhozinho de sofrermos também... Também sofremos lá... Foi a Malicão? Foi a Malicão? Foi a Malicão não... E a Vizela? Mas depois foi a Malicão Mas também sofremos ali... Ah, claro... Ali no Benfica também sofremos, não é? Mas vamos sofrer Também chefei lá de baixo e que chegou ali... Naquele ano que chegou, ainda me apanhou ali no estrente... Bem, essas histórias ainda vão contar... Do Johnny... Do Johnny... Do Johnny... Deu para ver... Deu para ver... Fiquei assustado com o Johnny... O Carolina dos Estombois Mas deu para ver algumas coisas... Deu para entender algumas coisas e... Não é aprender... Isto... Claro... A gente vai andando atrás... Como eu fui... Como eu fui... E deu para entender algumas coisas e... Epá, estou com orgulho grande hoje... E histórias? Estou satisfeito porque estou com... Com gente boa e claro... Craques... Isso é o mais importante... É o mais importante... Não posso... Não comece a chorar... Histórias... Se tu choras... Não me chora... Eu vou chorar... Será que a gente vai evoluindo... Vai ficar sensível... Chora mais fácil... Para as histórias... Eu acho que eles têm poucas... Mas eles sabem que isto é... É roda-livro... É roda-livro... Eles estão à vontade... Eu não tenho histórias nenhuma... Não aprendi nada... Não... Tudo também não pode falar... Porque se não vai sair daqui... Vale... Vamos lá... Uma história qualquer... Já contaram uma... Não tem... Não tem tempo... Não tem época... Tu é que escolhe... Estás à vontade... Isto é difícil... Mas aí está para rir ou para chorar? Não... Para rir... Aqui é barrir e chorar... Barrir... Para já tem que ser barrir... Mas o Miguel gosta mais de coisas... Deve estar cheio... Não... Eu... Logo cheguei na Benfica... Como eu já frezei... Tive a infelicidade... O azar... Que o Carlos estava indo para o senhor... Quer dizer... O peso ainda ficou muito maior... Dividir a responsabilidade é mais fácil... Não... Também tinha paneira também... Não... Estava a chegar também... Não... Mas o paneira já era... Já era com si... Ah... Minhoquinha... Vai sobre volta... Vai sobre Brasil... Não... 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 Mas aí... Pronto... O Carlos tinha ido para o senhor... E naquela época... Tinha... Além da Benfica... Não tinha essa facilidade de hoje... Sim... Um telemóvel só... Um telemóvel e tal... Não... Tinhas lá o coisa... Tinha lá... O telefone preto... O vermelho era o preto... Era... Diz cara... E eu louco... Morávamos muito tempo nesse telefone... 250 anos... Muito tempo mesmo... Aí eu disse... Porra... Anotava lá... A telefonista anotava o nome... Descontava no pagamento... Aí porra... E eu estou lá... E tem uma senhora no... No telefone... No telefone... Eu como educado que fui... Porra... Aí ali... Não... Isso deve ser jogo rápido... Eu... Porra... Aí deu... Cinco... Aí já vai acabar... Não... Quinze... Minutos... Aí... Já pensava assim... O negócio ali ia ser grave... Falei... Porra... Aí... Trinta... Falei... Já não é mais grave... Já é sacanagem... Falei... Porra... Aí... Quarenta e cinco... Aí... Eu já estou transpirando... Falei... Falei... Não... Vou falar com essa mulher... Não é possível... Aí... Quando dou a passada... Chegou o capitão Veloso... Dei um beijinho nela... E eu... Dei a curva... E... Fui... E fui embora... Falei... Aí ia assinar a rescisão... Falei... Capitão... Dois dias... Brigava com o capitão... Falei... Falei... Aí ele... Fera... Tá aí... Falei... Não... Já vai acabar... Falei... Tá de boa... Falei... Uma hora... Solta a paneira que já vem chutada... Essa já vem chutada... O Vale tem... Tem uma coisa que é muito particular... Ou singular se quisermos... Que é... A linguagem dele... Introduz muita coisa no meio... Muito engraçada... É da velha guarda... É da velha guarda... É da velha guarda... Da velha guarda... Põe velha guarda nisso... Vamos jogar ao... O antigo Estado das Antas... O Vale só jogava de borracha... Aquecimento... O campo de treinos... Sim... Que era sempre lá... Tínhamos a parte de trás... Nós vamos para... Um dia... Quase trinta e... Não... Trinta e tal graus... Ah... E volta a estas saídas... Nós vamos para o aquecimento... Trinta e tal graus... Está tranquilo... Pô... Entramos no... Para entrar no rei elevado... Aquilo era... Poc... 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 Chorreu... Chorreu... Não vendo a bala? Molharam... Molharam... Arrancaram aquilo... Poc... Sacanagem... Me foda... Contra a bala? Ele tem estas saídas de campo... Muito particulares... Eu não estava habituado... Isso é coisa de primeiro mundo... Não tem... É seca... É seca... Não tem... Borrachinha... Tranquilo... Isso vai ser bom... Aí... Pô... Quando entra aquele pântano... Falei... Gente... Se é que choveu só aqui dentro... Falei... Porra... Não dá... 80-81... São Tonheiro... Não me lembro qual é... Se foi 80... Ou princípios de 81... Vou inaugurar... Quer dizer... Para a seleção fruguesa... Inaugurar... Estádio São Luís do Maranhão... Ixi... Aí é bronca... Aí é quente... Ali é quente... Pô... Taffarel... Não... 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 Mas era o creca... Valdir Pérez... Valdir Pérez... Leandro... Leandro... Luizinho... Oscar... Júnior... Sem seleção... Sem defesa... Falco... Falcão... Cereza... Zico... Sempre pegou a fina flor... Sócrates... Empatámos... 3-1... A relva... A relva... Igualzinho... A simpática é bom... Gostei... 3-1... Estádio cheio... 100 mil... Inauguração do estádio... Relva... Não vi as bolhas... Naquela altura... Sabias que era assim... A relva lá... Miguel... Nós metíamos o pé... A bota desapareceu... E o calor... Pique... 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 Cheirá... Já vou... Grande seleção... 3-1... Espera... Fomos... Fomos para... Parcif... Daqui para Recife... De Recife... Passou o Luiz de Maranhão... De Recife... Passou o Luiz de Maranhão... De Maranhão... Fomos todos... Nós e a seleção do Brasil... No mesmo avião... Ah... E ele até aprendia o samba... É aquilo que foi só atrás... Era tudo a dançar... Espera... A grande seleção... Nessa... Nessa época... De todas as seleções que passaram... Essa seleção... Infelizmente para nós brasileiros... Não ganhou... Não ganhou... Mas se você chegar no Brasil... E perguntar... A seleção... É de 70 a 82... É verdade... Essa seleção... Mas essa seleção... Não ganha... Não ganha... Não ganha... Não ganha... Porque teve azar... Mesmo assim... Com os 3 golos do Rossi... Mas nesse jogo... No estádio é que já não existe... Nada... Não... 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 Fez justiça... Não existe... Não tem justiça... Só o Falcão... Falcão... Socas... Ceres... Ceres e Zico... O Serginho... O Serginho... O Serginho... O Serginho... Estava falando disso que era negão... Não... Paulo Isidoro... Paulo Isidoro... Paulo Isidoro... Mas tu ias contar... Ias contar... Não... Eu ia contar uma... Nesta linha também... Noventa... Vamos jogar ao Brasil... Com a seleção brasileira também... No Maracanã... Valdo... Mousa... Essa é boa... Vamos para o Brasil... Nós tínhamos feito uma digressão aos Estados Unidos... Tu não foste... Faste até para o Brasil... Nós fomos... Os Estados Unidos foram de uma digressão... E depois lá... Os selecionáveis... Fomos... Isto tem outra história também... Que se pode relacionar com essa... E eu... Mas depois conto mais à frente... Mais à frente... Deve ter encaixado alguma coisa... E vamos... Brasil... Chegamos ao Brasil e tal... Fizemos o jogo... Dá-nos para o jogo e tal... Maracanã... 35 ou 40 mil... Ganhe Maracanã... Maracanã... O dia livre para almoçar... Vamos almoçar com o amigo que nós tínhamos... Com o Franco... E eu... O Veloso... E mais 4 ou 5 da seleção... Fomos todos... Estava lá o Valdo... Lá no... Copacabana... No Rodízio... Normal... Bom dia entrando... Bom dia entrando... Bom dia entrando... Pô cara... Se empataram 2 a 10... Caracabana... É questão de visão... Bom... Empataram 2 a 2... Estamos a falar de uma seleção... Mouser... Ricardo... O Valdo... O Elvin... O Vitinho... O jogo teve raído... Teve raído... Sim... Aí depois... Aquela... Aquela história... Não... Tu tenta uma vez... Duas vezes... Três... E eu... Felizmente... Deu azar... Encontrei o Bebet... Deu azar... Não... Era o Bebet... Encontrei o Bebet... Bebet... Fez um a 0... Mas estava... O joguinho... Estava... 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 Ficou 2 a 2... Outra... Valdo... Tu queres contar outra... Estava a lembrar-me daquele... Aquilo... Estava... Na... 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 Pia... Acho que кабinesivo... Tá... Só... Foi o primeiro jogo na, santa... Então... Assim aí... Desse não é um jogo no Brasil, tenho habituado a jogar com o público... Claro... Faz o... Como é que chama��면... Super show? Não... A princanna... Faz a abertura do... Espetáculo... Tanto tem 35, 40... 60 mil, depende de onde tu joga. Claro. Aí, vou para a Zanta, o Domingo fala, a Zanta, a Zanta, a Zanta. Falei, o que é que tem essa Zanta? Aí, vai aquecer no anexo, né? No anexo. Ali, aquecendo, tá no fogo. Aí, esse cara, chulo, preto não sei do que, vai para dar pipa, vai para não sei o que. Falei, esses gás, esses gás são rebeldes mesmo. Falei, pô, tu vai ver, caramba, não sei o que. Miguel, cara, esse fogo, eu inventei de fazer assim, para eles lá em cima. Meu amigo, daqui a pouco, desapareceu. Mas, sabe aqueles ataques de índio, de apache? De repente, desapareceram tudo, cara. Eu falei, eles vão descer. E eu falei, eu vou para o vestiário. E os gás, não, eu vou para o vestiário, esses gás vão descer aqui, eu com esse meu corpinho aqui, vou apanhar até amanhã de manhã. Falei, me foda. Mas, olha, e desceram. Mas, naquele tempo, mesmo assim, naquele tempo, era de um lado, era de todo lado. Quando era o Benfica, ou o Porto, ou se for, era de todo lado. Um lado e do outro era igual. Não havia o que há hoje. Não é? É diferente. Não é? Não havia o que há hoje. a rivalidade, se tinha uma rivalidade, se tinha uma rivalidade, se tinha uma rivalidade, Sim, no campo. Isso é bom. Acabava, acabava. No campo era, isso era a diferença. No campo era terrível. Mas eu fiz um jogo há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e vez um destes, aquilo só faltava tirar. Sim, mas é fácil. Há dois anos atrás, tu se vices, contra as pernas partidas, não era só o Benfica, era só ali no Porto. Com todos os jogos, contra as pernas partidas, havia por ano um campeonato de 5, 6. O que você fez? Vamos chegar. Caramba, sabe que eu tive, eu fiz um erro de cálculo, de estratégia, Quando eu fui na Santa, o André me dava pra caramba. Aí ele me chutava, foda, não sei o que. Eu falei, tu joga na seleção portuguesa, tu não joga nada, quebra coisa de boca. Pô, Guilherme, eu vou te matar, não sei o que, preto do caralho. Não joga nada. Não sei o que, ele tava, porra, mas tu joga de coça, ele joga de coça, de gás de vinho, meu irmão. Mas eu no retrovisor, só que eu falei, não dá, aqui ele tem que sair pro outro lado, porra. Aí, aquele negócio, agora quando chegar, chegar no estado da luz, eu vou cagar esse gajo de pau. Aí eu entrei de piton, de alumínio, e eu de piton de alumínio, parece que eu tô com o salto 13 das mulheres. Pô, parece, porque eu batia no chão, aí eu falei, vou dar-lhe uma mocada nesse gajo, primeira bola que tu vai ver. Pô, redei, e depois troquei, aí depois, quando eu tava trocando as botas, falei assim, agora o gajo tem 85 minutos pra me dar pra honrar. Eu tava sempre em quarto, no meu gajo, aí eu entrei, falei assim, André, foi mal, desculpa aí, tentando fazer mais. Havia rivalidade, Mas acabava, acabava. Sim, claro. Mas era durinho, os jogos eram... Havia mais convite. Mesmo dentro do campo, havia mais convite. Mas insultava-se, tu sabes isso, insultava-se do campo, uma forma, mas depois, passava aquilo... Não, na boa, na boa. Só pagava, rapidamente. Só pagava, só dois, três dias, eu digo, eu só faz salento, e eu não ia assim. Eu só não era chamado de arroz doce, né? Era tudo da hora. Mas eu ficava revoltado mesmo, porque eles me chamavam de loiro. Ô, loiro! A tua mãe. tudo menos loiro. Aí tu dá de sacanagem. Loirinho, né? Não ficavas mal, loirinho. Eu, naquela época, era só cabelo e dente. Aquela provocação lá do Waldo, que nós acabamos por estar ligados à vitória, dois a zentos, de Ceder Breed, estamos a falar de Ceder Breed, e o Waldo está no primeiro golo e eu estou no primeiro. O meu foi mais difícil. Por quê? Explica. Porque tinham cinco do Porto na área e só tínhamos o nosso. É, é, é. O acertou naquele na terceira. É por isso que eu gosto desse rapaz. Ele cruzou mesmo para aquele. Não, mas eu tenho que falar que é que deu um passo primeiro para ele. Ah, não gosto. Tá, mas se o senhor fornão me cumpre. E eu não entrar na minha esposa. Não. Vou te matar, eu. Vai, então. Não, mas o cruzamento está... Não, o pior de tudo, o pior de tudo, é o César dizer que não sabe como é que fez o gol. Isso que é o pior. Isso que é o pior de tudo. Já confusou. Já confusou isso. Já confusou. Eu, na primeira vez que eu fui, acho que foi a primeira vez, eu falei esse jogo, não lembro. Eu tinha, é, como eu digo, aquelas brigas que eu tinha dentro de campo, tá? Hoje, se fosse hoje, com as câmeras... Pronto, está bem lixado. Não, eu pegava, eu pegava dez jogos. É, como eu. Que eu dei um tapa na... né, uma chapada no Paulinho Santos. Uma vez que eu alcanhe a seis. Ah, então era seis. Então, vem fica. Pô, eu dei uma chapada no Paulinho Santos no segundo gol. Né, que aí, pô, o cara foi desesperado, dois a zero, e aí, pô... Aí, ele... Ai, eu vou te matar, preto. Pim, 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 pim. O que você vai ver quando acabar? Porra, eu com essa minha caixinha aqui, eu falei, pim, 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 pim. Aí, o cara fala que vão me pegar um outro ano depois. Onde está? 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 Era a música e caiu no meio. E os caras saiam, vamos garantir o resultado. E o Terno? O Terno também era... O Terno era doido. O Schwartz era mau. Eu acho que o Schwartz... O Schwartz, nessa altura, jogava ainda na lateral esquerda ou geral esquerda. Eu não sei se o Schwartz, nessa época, nessa época já lá está ali. Era o Terno. Era o Schwartz e o Terno. Para mim, ficava fácil. Eles falavam assim, o Schwartz, que queria soltar aquele dia a dia. Valdor, joga para a frente. Eu falei, não, eu ia fazer um charme. O Ajuda, para a frente. Quer que vocês insistem, eu vou jogar só para a frente. Aquilo era uma labirante. Eles batiam aí. Eu lembro que no Schwartz, numa outra equipa do Benfica, tu jogaste a final da taça. Já morreu com a vista, ele jogou a lateral esquerda. Não, não foi. O Schwartz jogava. Mas o Schwartz também jogou a lateral esquerda. Sim, sim. Mas não jogava a lateral. Mas só vi o Schwartz a jogar uma vez a lateral direito. Mas houve uma fase. Mas houve uma fase, passou com o Mãe. O Schwartz, quando chega, o Magalha estava lá ainda. Exatamente. então, ele frutuava para o Mãe Campo. Para o Mãe Campo, pois. O Schwartz, o Schwartz, desculpa lá, treinou uma vez a lateral direita. Não, 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 não. O Schwartz, não treinou a lateral direita. Antiguamente, só se podia ter dois estrangeiros, três estrangeiros. Apareceu a experiência. Ele treinou a lateral direita. concorreu com ela, foi para o outro lado, destruiu a fronteira. Começou a olhar da p***, o gajo desistiu do treino. O único que eu vi do lado direito. Eu lhe pôrradinha ao desgraçado, não sei quem foi nesta altura. Eu sei que ele acabou o treino, não desapareceu lá mais. não, Não tinha protegeu-se. Havia muito disso, antigamente. Também só havia três estrangeiros. O Schwartz, está aqui um, espera aí. Farinha, a poca, a minha opinião, primeiro, Mãe Campo. Não é? Não é, amigo? Farinha, a poca, eu lembro do Xalana, lembro do Xalana, quando chega ao Benfica, aí você falou do Mostro. No Mostro. Quando chega no Júnas ainda, mas depois ia treinar com o Xenos. Lembro do malta da Silva lateral, direto lá em cima, estamos a falar de quase dois metros, nem? E o Xalas, o malta, a primeira vez que vai à bala, o Xalas nem me chiam nela. E o malta, tal. Segunda vez, menino, vai para o outro lado, senão vais voar, para a bancada. Conta lá, e o Xalas... Conta lá aquela, aquela história dos Jogos de Juniors, que os adeptos iam ver, e depois andavam a passar de um lado para o outro. O Xalas, quando chegou ao Benfica, era menino, muito menino, 16 anos, anos até, e foi para o Júnas. Os Jogos do Júnas do Benfica, no Estádio da Luz, aquele primeiro anel, aquele primeiro anel, estava cheio só para ver o Xalas, e, por exemplo, o Benfica atacava para este lado, vinha a malta toda para este lado. Um bocado para o lado do Xalana. Para o lado do ataque do Benfica. E onde estava o Xalana? Era ali tudo difícil. Depois da segunda parte trocavam. Toda a gente era... Ah, porque aquilo era incrível. Isso era gente. Aquilo era magia. Magia. Eu já falei um pouco sobre isso, tudo. Magia. O Xalana, com 17 anos, vai jogar a fase final do campeonato nacional de Júnior Zabraga, que era o que precisava. Sim. Estava um símbolo, o meu pai foi, e o meu pai foi. O meu pai não podia levar os dois, que antigamente nós íamos para uma cachaça, ou para levar os dois, era a complicação para levar o mais velho. Mas era... O Xalas enchia. Enchia. Mas era o Xalas. O Xalas enchia. O meu pai não podia levar os dois, mas se tem noção, acaba de ser uma referência para mim. Eu vou dizer, eu ainda há bocado estava a dizer ao Val, o Val estava-me a dizer, gostava de ter jogado com o Xalas, eu vou dizer, Val, eu, dentro do campo, cheguei a bater-lhe o Paulo. Você já está a jogar com uma fase, sim, mas já na outra fase. Eu estou a falar no maus, no maus dele, antes de ir para o Modeloz. Eu, por exemplo, o Zico, o Zico, o Zico, epá, aquele gajo tem um... Pois. Aquele gajo deve ser brasileiro. Mas quem? Epá. Ele é assim, é um que tem um bigodão, parece o rabo de uma andorinha. Ele é assim, agora, o gajo joga, é feio, mas joga para caralho. fecha aulas, minha Xalana, que anda bem. E eu, quando eu cheguei, ele falou assim, sócio, você abandonou o barco? Abandonou o barco? Aí, ficou o Xalana, ele falou assim, futebol, senti, eu, e agora você. Vamos jogar nós dois. Eu era um jogador. Pobre, ele fez um gol contra o Montpellier, aqui, no antigo estado da Landa. Vou guardar esse, caiu, parecia jaca madura. devagarinho. Ele não mexia na bola, ele metia a bola e morrer. Como é que ele fazia penalti? Ele marca de frente. Aí ia para a direita, assim, com o pé direito, e fazia. Agora, a reese cair ali. Dava para o esquerdo. Cai-se queira. Ele marcava os penaltis, com o direito ou com o esquerdo. E ia de frente para a bola. Por cá, há uma ideia, acho que errada. Ele é direita. Porque ele era esquerdo. Não, não, escreve direito agora. Escrever, direito. A jogar, direito e esquerdo. Era ambideiro. E o problema é que tem um que escreve. Só que ele jogava na esquerda. E tem o que é? Escrever, esquerdo, para jogar, esquerdo também. Ele não, ele não. Ele tinha... Só que era uma coisa incrível, ele metia a bola a cover. Só fazia isto. Ele não sabe. Eu te recordo. Ele não está caía. Vai, Vitor, eu estou aí. uma história boa. O gente já está a falar muito de coisas. Muito de coisas, não estamos a falar. Não tem nada aí fraco. Benfica, Vitória, cadê a minha... Eu tenho uma boa, mas é do Brasil. Queres ver? Agora, solta. Eu volto a seguir. Ele não quer contar. O Vitor está timido hoje. não, não. Temos que reunir. Isso, rapaz, é um programa que eu faço. Eu não quero ser repetitivo. Pode dividir uma ou outra. Não tem problema. Com 20 anos de carreira, repetitivo? Já há 10 passos há 4 anos. Está dividido. É verdade. É que isto já vai para o sexto. e o falecido Neno. É bom também recordar aqui que foi uma perda para todos nós, especialmente para mim e para vocês que lidamos com ele. Mas foi uma perda. Ainda temos amigos. Ainda hoje não estamos a digerir sobre isso. Mas é... Eu gostava muito de reportar as minhas histórias àquelas histórias que nos ligam um bocadinho, percebes? O Valdo, que me foi da altura com o Neno, nós tivemos essa... tens muita ligação. A tua ligação, eu tenho histórias que eu sei tuas de chegar ao Benfica e saber que tu eras de um terror lá dentro. O Cássio Manoel agitava aquilo tudo, agitava aquilo tudo. Não, mas... Quando o Valdo chegou ao Benfica foi quase explicar isto com o crack da história do futebol brasileiro. O Valdo era o número 10 da seleção brasileira. Convido vocês para o próximo agitado. Não, não quero. Hoje pago eu. Hoje não, Cássio Manoel. Hoje pago eu. Mas hoje, hoje tu que pagas. Eu estou como a Miranda. O Mirandinha foi operado aqui. Foi operado aqui e fechou-o. Ele não foi operado aqui e fechou os pulos. Mas ele não foi operado. Anda com luvas de louco. Eu já estava a esquecer daquilo que eu ia contar. Pois, andaste. Quando chega o Valdo ao Benfica, eu tenho, apanho, o Elf, o Benfica, que jogou Cássio Manoel. Esse também? Porra. grande jogador. Esse vai daqui ao Brasil nadando com açúcar na mão. A açúcar chega lá sequinho. O Elf, o fogo. O Elf. Falei com ele daqui há tempos, mas é, é quando vem o Valdo e o Benfica naquela altura contratava grandes figuras do futebol brasileiro. Estou a contratar grandes figuras. Chegou o Mozart, já estava cá. O Mozart já estava connosco. O Mozart já está. E o Elf já está jogando contigo. Chegou aí. Chegou aí. Chegou bem. O Benfica pega, depois vem o Valdo. Já vem o Valdo. Falava-se do Valdo, mas vem o Ricardo, vem o Aldair. E apanham ali uma série de jogadores internacionais brasileiros de nível mundial. Que significa que contratava. Quando se falava do Valdo, falava-se do Grêmio, do craque. É verdade. É verdade. o Alvaro Valdo, que era com quem nós lidávamos, falava-se do Alvaro Valdo, falava do Valdo com qualquer coisa do outro mundo. E há pouco, nós estávamos a falar ali em off, quando muitas vezes me perguntam, já me perguntaram, isso já disse ao Carlos Manuel e se calhar já fizeram ao Valdo a mesma pergunta, qual foi o melhor jogador com quem jogaste? Sim, isso é difícil. É impossível dizer, porque eu não vou comparar o Valdo ao Rui Costa por ser um jogador que joga na mesma posição, mas são dois jogadores monumentais. Sim, claro. não posso dizer como é melhor que o outro porque são dois jogadores incríveis, mostra lá na esquerda e o Paulo Furto e os dois, são dois jogadores incríveis. E quando se fala de um Valdo para o Benfica era qualquer coisa para aquilo que nos transmitiam de um jogador que não era possível para o Benfica. A verdade é que veio para mim um dos maiores centrais do Benfica, para mim, e eu estou a dizer isto, porque eu gosto do Mousa, estou muito amigo do Mousa, e o Mousa para mim, Ricardo Gomes foi, na minha opinião, o melhor com quem eu de longe. O Val, o Mousa, e o Val, os dois, porque é dupla, já se pode fomentar alguma dupla. Era um fortíssimo. O que é que foi o Mousa ou o Mousa? O Mousa chega primeiro. O melhor jogador a jogar de cabeça, o Rui Águas também, a jogar de cabeça. O Rui Cabeça era fantástico. O poder de elevação, o Mousa superava todos. Ah, este tu conhece bem, para mim, deve-se aquela ajoelhada que ele te deu nas costas. Mas eu corri lá, para te defender. Foi, foi, foi. Aqui não. Eu, de vez em quando, tratavam de trabalhar um bocadinho mal. E o Marcelo? Contra o Marcelo, o Vítor saiu do jogo. Com os dois joelhos, não. Ah, mas o Mousa, o Mousa. O Mousa era o Mousa. Mas eu fui lá, o primeiro a defender, fui eu a fazer. Para o Mousa, aqui não. o Mousa chega. Às vezes falamos disso. O Mousa chega. E mas termina-se, não é? E estamos num treino. O que é que falas-te? Eu sei que tu és um fenómeno, é dos melhores jogadores do Benfica, és 10 histórias do Benfica, de melhores 10, estás ligado, e também com o Rui Costa, dos melhores jogadores da história. O que é que queres que diga mais? Eres de um gênio, pá. É verdade isto, temos de confessar a todos. Estamos num treino. Está de bacalhau, o quê? Não, não, não. Isto é para a Mirandinha, e para a junta de Mirandinha. Estamos num treino, ouve esta. A menina Sofia, não é Sofia, quem chama? Inês, Inês. É para mim, Inês. É o que? Estamos no treino, quando o Mousa chega. Estamos no treino. Estamos até. Dou-lhe uma coxa, debaixo das pernas, e quando passa, tinha ele chegado. Olé. Imagina-me se não me não se faz. Já foste. Mas aquele olé do amigo, de brincar. Apanhou-me na linha, bola pedindo-me na frente, onde eu vou meter o pé à bola, e terá gravido, com o gajo que canta campeão. Vai ter comigo, deu-me a mão, levantou-me, olé. Diz-me ele para mim, olé. E é com estes olés, e é com estes olés, que chegamos ao final da primeira parte, do nosso bar a Sport TV, com o Valdo e com o Vítor Paneira, foi tão rápido, mas esteve o tempo certo, não te apercebeste, não? Este é bom sinal. Muito bem, estamos de volta para a próxima semana, com a segunda parte, contamos consigo, estamos na Sport TV+, mas isto ainda continua a ser, por incrível que pareça, um bar a ver. E o personeca muito fininho e tal, aquela coisinha personeca, muito fininho, e dizia, Paulo, Paulo, então, hoje vai ser tudo, vai ficar, ou o Paulo Madeira. O Paulo Madeira. E a Palmeira era assim, nananana. Eu gostaria que a mulher fica, só, eu ia ficar, calma, e a Palmeira era assim, não, eu não fico, e a professora é que me dá a câmera, vamos lá, vamos para a fusão e tal, e eu não fico, já estou a viver, calma, eu não, eu vou para o banco, Ele? Claro! Pessoal, conta aí quantos estrangeiros estão na fixa. Quando trocaram, tinha um estrangeiro a mais. Ele já tinha contado, já sabia. Um estrangeiro tinha que ir à vida. Troca lá. Só uma mais. Não, não, não. Não, 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 não. Pessoal, eu vou provando. Escolha o que quiser. Eu vou provando primeiro. Eu vou provando primeiro. Eu estou a jurar.